Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O senador Jorge Cajuru do Podemos criticou duramente o pastor Silas Malafaia após o UAU revelar que a igreja e a editora dirigidas pelo religioso devem milhões para a União. O parlamentar xingou o pastor pelas redes sociais, chamando ele de pilantra. Malafaia, por sua vez, rebateu, chamando o senador de canalha. Uma reportagem do site mostrou que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a editora Central Gospel tem 4,6 milhões em impostos inscritos como dívida ativa da União. Desse valor, 1,3 milhões está sendo parcelado. O senador compartilhou a matéria no perfil de suas redes sociais e escreveu A porta desse pilantra certamente não será a do céu. O líder religioso se defendeu e chamou o parlamentar de canalha, respondendo ao senador canalha Cajuru, Não estou sendo processado em instância nenhuma por sonegação fiscal. Qualquer um, seja pessoa física ou jurídica, pode parcelar suas dívidas com a Receita Federal. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Nos últimos anos, a igreja pagou milhões à receita, ressaltou o pastor Silas Malafaia. Entenda o caso. Nesta segunda-feira, o site UAU revelou que a editora Central Gospel e a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ambas do pastor Silas Malafaia, estão devendo 4,6 milhões em impostos. De acordo com o UAU, os dados Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se referem a fevereiro de 2021 e foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação. O site ainda afirma que esse valor é quase o triplo do registrado em dezembro de 2018, quando a dívida somava 1,59 milhão. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a DVEC, presidida por Silas Malafaia, tem 2,89 milhões em dívidas totais, no que se refere a contribuições previdenciárias e impostos de renda. Já a editora Central Gospel, no qual o pastor é sócio-administrador e a sua esposa Elisete também é sócia, possui 26 mil em débitos da Contribuição Social do Lucro Líquido. De acordo com o UAU, a editora possui 1,76 milhão em dívida ativa no total. Ela também está em recuperação judicial, meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência desde 2019. A CSLL, por tema de uma mudança na lei que pode criar um perdão bilionário em impostos de dívidas de igrejas, segundo dados da Receita Federal, o presidente Jair Bolsonaro e a bancada evangélica atuaram para modificar a legislação no movimento contrário às absurdas multas contra igrejas. O pastor, que em 2013 realizou o casamento religioso de Jair Bolsonaro e da primeira dama Michele, disse ao UAU que pagou 7 milhões em impostos desde 2018. Malafaia também disse ao site que parte dos débitos que possui é questionada na Justiça e na Receita, com base na nova lei, que pode criar um perdão bilionário em impostos de dívidas de igrejas. O pastor afirmou ainda que o crescimento dos valores está ligado ao refinanciamento de outra parte das dívidas e com aumento de funcionários por causa da abertura de mais de 40 templos desde 2019. Para se ter ideia, agora estamos inaugurando oito igrejas. Isso requer secretário, zelador, pastor e tudo isso, afirmou Silas Malafaia. Deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo!